Vem! Alô Guilherme Guerreiro! 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 Eu disse ai, festinha lá em casa Ninguém localiza, cheio de bebida Pra que ver o de perigo noturno Eu já sou perigo, com a boca do lito Ai, festinha lá em casa Ninguém localiza, cheio de bebida Pra que ver o de perigo noturno Eu já sou perigo, com a boca do lito Oh, deu ruim, puta que pariu Viste encaminhada, culpa da malvada Deu ruim, puta que pariu Moço seco, vira apidado, acordei lascado Deu ruim, puta que pariu Viste encaminhada, culpa da malvada Deu ruim, puta que pariu Moço seco, vira apidado, acordei lascado Deu ruim, puta que pariu Moço seco, vira apidado Tô virada ao mês, procurando o problema Faz tudo isso por causa de esquemas Os comentários rolando, mas eu não ligo não Por essa mulher, tô entrando em confusão Já fiquei, já namorei, já casei, já descasei Mas foi na passante que eu me amarrei Foi a Loura, foi a Loura Que me apaixonei quando beijei a sua boca Foi a Loura, foi a Loura Que me encantei quando tirei a sua roupa Eu quero mais, 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 mais Esse amor gostou que essa lourinha faz Eu quero mais, 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 mais Esse amor gostou que essa lourinha faz Tô virada ao mês, procurando o problema Faz tudo isso por causa de uns quebos Comentário rolando, mas eu não ligo não Por essa mulher, tô entrando em confusão Já fiquei, já namorei, já casei, já descasei Mas foi na passante que eu me amarrei Foi a Loura, foi a Loura Que me apaixonei quando beijei a sua boca Foi a Loura, foi a Loura Que me encantei quando tirei a sua roupa Eu quero mais, 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 mais Esse amor gostou que essa lourinha faz Eu quero mais, 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 mais Esse amor gostou que essa lourinha faz O Adriano estourado O Adriano é o Adriano Chama-se o Adriano Diego Sanzar Pensa dentro do nosso Chama o Raqueiro Olha a canção aí, ó Como eu vou correr boa e sem a minha modesteira Como é que eu faço pra desviciar essa raqueira O cheiro daquela morena O cheiro de mim quer me fazer pena Como é que eu vou dançar forró nas minhas vaquejadas Se eu beijo outras bocas já lembro da sua cantada Escuta aí, ó meu cumpade Pois eu sou raqueiro só pela metade Eu já virei Um litro de dré só pensando nela Se eu subir no cavalo vou cair da cela Ainda não subi, o segundo já foi O locutor já disse que fez a no boi Um litro de dré só pensando nela Se eu subir no cavalo vou cair da cela Vou continuar bebendo até secar o bar Enquanto essa raqueira pra mim não voltar Eu vou correr boa e sem a minha modesteira Como é que eu faço pra desviciar essa raqueira O cheiro daquela morena O cheiro de mim quer me fazer pena Como é que eu vou dançar forró nas minhas vaquejadas Se eu beijo outras bocas já lembro da sua cantada Escuta aí, ó meu cumpade Pois eu sou raqueiro só pela metade Eu já virei Um litro de dré só pensando nela Se eu subir no cavalo vou cair da cela Ainda não subi, o segundo já foi O locutor já disse que fez a no boi Um litro de dré só pensando nela Se eu subir no cavalo vou cair da cela Vou continuar bebendo até secar o bar Enquanto essa raqueira pra mim não voltar Diego Sousa, pensa dentro do chão Olha o piseiro do raqueiro Tem que respeitar uma moda, viu? É pra ficar no banco, é pra ficar no banco E você vai ver Que a saudade do vaqueiro é mais forte Vai dar lembrança que você teve avanços E me manda mensagem querendo voltar E eu não quero mais Você não me deu valor Você não cuidou da gente E o que eu sentia por ti acabou Na minha melhor fase da vida de solteiro Só pensa em vaquejar, derrubar, boi, gastar dinheiro Tu diz que é foda Mas quando tu vê teu raqueiro com outra chora E pras suas amigas tu diz que ainda dou bola Mas a verdade foi você quem me perdeu Não tem mais eu Tu diz que é foda Mas quando tu vê teu raqueiro com outra chora E pras amigas tu diz que ainda dou bola Mas a verdade foi você quem me perdeu Não tem mais eu Falou meu vaqueiro Eduardo Araújo Especa a canção meu irmão Chama seu menino E você vai ver Que a saudade do vaqueiro é mais forte Vai dar lembrança que você teve avanços E me manda mensagem querendo voltar E eu não quero mais Você não me deu valor Você não cuidou da gente O que eu sentia por ti acabou Tô na minha melhor fase Na vida de solteiro Só pensa em vaquejar, derrubar, boi, gastar dinheiro Tu diz que é foda Mas quando tu vê teu raqueiro com outra chora E pras suas amigas tu diz que ainda dou bola Mas a verdade foi você quem me perdeu Não tem mais eu Tu diz que é foda Mas quando tu vê teu raqueiro com outra chora E pras suas amigas tu diz que ainda dou bola Mas a verdade foi você quem me perdeu Não tem mais eu 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 Desculpa vir aqui Mas me fala o que mudou De um tempo pra cá Você tá diferente, me responde por favor Eu quero ver o que, mas embala só ainda existe amor Prometo não lhe abraçar, espero o tempo que for Já te peguei tudo pra te esquecer, mas passe em balada só lembrar você Como eu vou dormir sem você aqui, fiz o que fazer, juro não vou aguentar De novo, bebê, por ti eu vou sofrer, chorando vou ligar pra ti, baby Já te peguei tudo pra te esquecer, mas passe em balada só lembrar você Como eu vou dormir sem você aqui, fiz o que fazer, juro não vou aguentar De novo, bebê, por ti eu vou sofrer, chorando vou ligar pra ti Bebê, por ti eu vou sofrer, chorando vou ligar pra ti, baby Diego Souza, pisa de bruxa Tem que respeitar uma moda, viu? Ô, pração! Diego Souza, pisa de bruxa São Dinho Supers, o Acreano Estourado O Acreano Estourado O Acreano Estourado Diego Souza, pisa de bruxa Dá um balutinho, tá? Eu não vou mais te pedir amor Porque encontrei onde é que conta O meu horário mais aliviou Se bobe ainda devido a contar Vem das vezes no cartão Bebida não falta não É rodízio de mulher Vou morar no cabaré Resolvi troca de mulher No cabaré, briguei com a minha e dei no pé No cabaré, lá não existe confusão Nem briga não Dinheiro é quem comanda a calcinha no chão Resolvi troca de mulher No cabaré, briguei com a minha e dei no pé No cabaré, lá não existe confusão Nem briga não Dinheiro é quem comanda a calcinha no chão Eu não vou mais te pedir amor Porque encontrei onde é que conta É temporário, mas me aliviou Se bobe ainda devido a contar Vem das vezes no cartão Bebida não falta não É rodízio de mulher Vou morar no cabaré Resolvi troca de mulher No cabaré, briguei com a minha e dei no pé No cabaré, lá não existe confusão Nem briga não Dinheiro é quem comanda a calcinha no chão Resolvi troca de mulher No cabaré, briguei com a minha e dei no pé No cabaré, lá não existe confusão Nem briga não Dinheiro é quem comanda a calcinha no chão Chama o seu medico Chama o seu medico Diego Souza Pensa de droga Chama o seu medico É o repertório mais tanto do Brasil É pra bater no paladão O Acreano restaurado O Acreano restaurado Diego Souza Pensa dedo no chão Chama o seu medico É mais um dia triste Nessa vida de solteiro Sexta-feira começou Pode crer três dias Bota chapéu de couro Eu vou vaquejar Descer pro desmantê-lo Eu vou me embriagar Vou tomar cana pura Vou tomar pitu É dez vezes pra mim E o incidivador Três dias de doideira E pura curtição Desmantê-lo é grã Na frente do paredão Os doido tem inveja Na nossa curtição Viva a vida de super libera Não saiu mais não Vida solteira desporta Faça o que quiser Vida solteira desporta Desmanteio com a mulher Vida solteira desporta Não preocupo com nada Vida solteira desporta No meio da vaqueada Vida solteira desporta Faça o que quiser Vida solteira desporta Desmanteio com a mulher Diego Souza É mais um legalista e nessa vida que não tem Sexta-feira começou, pode crer, três dias bebou Bota chapéu de couro, eu vou vaquejar Descer pro desmantê-lo, vou me embriagar Vou tomar cana pura, vou tomar pintura É dez litros pra mim e um cinco pra tu Três dias de doideira e pura curtição Desmantê-lo é grande na frente do paredão Usei de inveja pra nossa curtição Viva a vida de solteira e dela não saiu mais não Vida solteira e importa, não pra curto nada Vida solteira e importa, no meio da vaquejada Vida solteira e importa, faça o que quiser Vida solteira e importa, desmantê-lo faz mulher Vida solteira e importa, não pra curto nada Vida solteira e importa, no meio da vaquejada Vida solteira e importa, faça o que quiser Vida solteira e importa, desmantê-lo faz mulher Chama Saberi, ano que o Nelly Guerreiro, Anderson Cató Chama Saberi Tão tem certeza, o Acreano restaurado O Acreano restaurado Que é doçosa, pesadinha de loja Acreditei e me ferrei Mais uma vez Que graça tem Pra chocar alguém Que nada fez Eu só queria alguém que me amasse de verdade Que não mentisse, não agisse na maldade Uma boca que não me engana Mas eu tenho o dom de amar que não me ama Devia existir película pro coração Em caso de biscoito ou alguém jogar no chão Não quebraria e evitaria uma decepção Devia existir película pro coração Em caso de biscoito ou alguém jogar no chão Não quebraria e evitaria uma decepção No máximo os brincar no chão Acreditei e me ferrei Mais uma vez Mais uma vez Que graça tem Machucar alguém Machucar alguém Machucar alguém Machucar alguém E nada E nada Eu só queria alguém que me amasse de verdade Que não mentisse, não agisse na maldade Uma boca que não me engana Ah, mas eu tenho o dom de amar que não me ama Devia existir película pro coração Em caso de biscoito ou alguém jogar no chão Não quebraria e evitaria uma decepção Devia existir película pro coração Em caso de biscoito ou alguém jogar no chão Não quebraria e evitaria uma decepção Com máximos ficados e uns arranhão Diego Souza Pizarre de loja Olha o sentimento aí, ó O Acreano Estourado O Acreano Estourado Chama seu menino Diego Souza Pizarre de loja Tem que respeitar o melhor repertório do Brasil Ela já diz o que pago Melhor sozinho do que mal acompanhado Oitoze perguntam Por que é que eu vivo de coração trancador? É que da última vez Que me entreguei Que me entreguei, me machucaram e não tem perdão A boca que falava sim Hoje só responde não Não caio mais nesse migué Meu coração não é arca de noé Tô evitando passa-mal Aqui não entra mais um animal Não caio mais nesse migué Meu coração não é arca de noé Tô evitando passa-mal Aqui não entra mais um animal Cansei, cansei, cansei De plantar o bem E só colher o mal Olha já diz o que pago Melhor sozinho do que mal acompanhado Muitos me perguntam Por que é que eu vivo de coração trancador? É que da última vez Que me entreguei, me machucaram e não tem perdão A boca que falava sim Hoje só responde não Não caio mais nesse migué Meu coração não é arca de noé Tô evitando passa-mal Aqui não entra mais um animal Não caio mais nesse migué Meu coração não é arca de noé Tô evitando passa-mal Aqui não entra mais um animal Cansei, cansei, cansei De plantar o bem E só colher o mal Ei, cabirei Sandrinho CD O Acreano Estourado O Acreano Estourado Hoje eu acordei Com a vontade de mandar um texto Do tamanho do mundo Mas eu não mandei Mas eu não mandei Escrevi Apaguei 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 Eu não sei quantas vezes o meu dedo Foi no enviar eu desviei Se eu mando o que eu penso a gente não volta Vai e a foto dela Vai e a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela Ela Eu deixo Eu deixo Queto Mas que as vezes dá vontade De mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo Queto Mas que as vezes dá vontade De mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumindo Eu medo de te perder Meus argumentos começam perdendo Ai quem disse que eu envio Oh 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 Se eu mando o que eu penso a gente não volta Aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo Queto Mas que as vezes dá vontade De mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo Queto Mas que as vezes dá vontade De mandar pra longe Mas chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumindo Eu medo de te perder Os meus argumentos começam perdido E ai quem disse que eu errei Oh 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 Casauri É um repertório mais top do Brasil Diego Souza Pisa dentro do spaceship Lๆ Sandrinho CDs O Acreano esdourado O Acreano esdourados Dourados Eu fiz os gostos e as vontades da minha mãe Que me mandou pra faculdade estudar Mas não deixei a minha origem de matar Tudo eu sei onde você vai querer Na minha vida escapar Eu fiz os gostos e as vontades da minha mãe Que me mandou pra faculdade estudar Mas não deixei a minha origem de matar Tudo eu sei onde você vai querer Na minha vida escapar Tem coisas que se aprendem Tem coisas que se herdam Mas tudo isso nós herdamos o papai Os meus estudos eu me fiz na gacela É você doutor, mas ser vaqueiro é bom demais Fim de semana eu tô, tô no meio da vaquejada É disputar, não sei no primeiro lugar Mas se eu perder, tô do jeito enrelada Tem uísque arnaçada E o bom da vaquejada É o vaqueiro disputar Fim de semana eu tô, tô no meio da vaquejada É disputar, não sei no primeiro lugar Mas se eu perder, tô do jeito enrelada Tem uísque arnaçada E o bom da vaquejada É o vaqueiro disputar Tem coisas que se aprendem Tem coisas que se herdam Mas tudo isso nós herdamos o papai Os meus estudos eu me fiz na gacela É você doutor, mas ser vaqueiro é muito mais Fim de semana eu tô, tô no meio da vaquejada É disputar, não sei no primeiro lugar Mas se eu perder, tô do jeito enrelada Tem uísque arnaçada E o bom da vaquejada É o vaqueiro disputar Fim de semana eu tô, tô no meio da vaquejada É disputar, não sei no primeiro lugar Mas se eu perder, tô do jeito enrelada Tem uísque arnaçada E o bom da vaquejada É o vaqueiro disputar E o puxou fora e safou dentro Diego Souza Pesadinho do nosso Seguir respeitar o repertório mais favorável O Acreano Estourado O Acreano Estourado Olha a pegada no pisão Chamava cor Diego Sanzé pisa dentro do chão Olha tá difícil viver sem teu amor Cê sabe sem você eu nada sou Os dias vão passando e eu vou só vivendo E o pior de tudo é que eu tô te vendo Tá difícil viver sem teu amor Cê sabe sem você eu nada sou Os dias vão passando e eu vou só vivendo E o pior de tudo é que eu tô E você sabe qual é a diferença do clima e o tempo O clima é o que a gente tá vivendo O tempo é o que a gente tá perdendo Você sabe qual é a diferença do clima e o tempo O clima é o que a gente tá vivendo O tempo é o que a gente tá perdendo Olha tá difícil viver sem teu amor Cê sabe sem você eu nada sou Os dias vão passando e eu vou só vivendo E o pior de tudo é que eu não tô te vendo Tá difícil viver sem teu amor Cê sabe sem você eu nada sou Os dias vão passando e eu vou só vivendo E o pior de tudo é que eu não tô Você sabe qual é a diferença do clima e o tempo O clima é o que a gente tá vivendo O tempo é o que a gente tá perdendo E você sabe qual é a diferença do clima e o tempo O clima é o que a gente tá vivendo Olha o suíno do raqueiro Diego Souza Pensa de moça Vem cá, minha menina, me dá uma chance que eu vou te explicar Eu sou humano, não sou perfeito, e qualquer um pode errar É fácil beijar a tua boca e pensar na sua Eu te traí, sei que errei, me arrependi, não quero ser seu ex Vem cá, minha menina, tô te jurando que eu vou mudar Eu só te peço mais uma chance e eu que lute pra você não me deixar Vem cá, minha menina, tô te jurando que eu vou mudar Eu só te peço mais uma chance e eu que lute pra você não me deixar Vem cá, minha menina, me dá uma chance que eu vou te explicar Eu sou humano, não sou perfeito, e qualquer um pode errar É fácil beijar a tua boca e pensar na sua Eu te traí, sei que errei, me arrependi, não quero ser seu ex Vem cá, minha menina, tô te jurando que eu vou mudar Eu só te peço mais uma chance e eu que lute pra você não me deixar Vem cá, minha menina, tô te jurando que eu vou mudar Eu só te peço mais uma chance e eu que lute pra você não me deixar Eu só te peço mais uma chance e eu que lute pra você não me deixar Eu só te peço mais uma chance e eu que lute pra você não me deixar Eu só te peço mais uma chance e eu que lute pra você não me deixar Eu só te peço mais uma chance e eu que lute pra você não me deixar Eu só te peço mais uma chance e eu que lute pra você não me deixar Eu só te peço mais uma chance e eu que lute pra você não me deixar Eu só te peço mais uma chance e eu que lute pra você não me deixar Eu só te peço mais uma chance e eu que lute pra você não me deixar Te amo demais, meu amor, você pode ver Já não suporto essa saudade de você Que me domina de um jeito diferente Que só maltrata pensa num amor doente Mas quando eu passo nos lugares que nós dois já percorremos só aumenta mais a minha dor Aí não sei mais o que fazer Se no meu coração existe só você Não adianta, meu amor, você me machucar Não adianta, meu amor, você me machucar Não adianta, meu amor, não adianta Machuca agora e depois vem me procurar Te amo demais, meu amor, você pode ver Já não suporto essa saudade de você Que me domina de um jeito diferente Que só maltrata pensa num amor doente Mas quando eu passo nos lugares que nós dois já percorremos só aumenta mais a minha dor Aí não sei mais o que fazer Aí não sei mais o que fazer Se no meu coração existe só você Não adianta, meu amor, não adianta Não adianta você me machucar Não adianta, meu amor, não adianta Não adianta você me procurar Não adianta, meu amor, não adianta Não adianta, meu amor, não adianta Não adianta você me machucar Não adianta, meu amor, não adianta Machuca agora e depois vem me procurar Não adianta você me procurar Não adianta você me procurar Não adianta, meu amor, não adianta Não adianta você me cobrou Não adianta você me procurar